Bem maravilhosa já nessa madrugada, né? Nós três meses adoramos uma chuva dessas, né? Então eu aproveito esse lindo agostoso, hoje é sexta-feira, pra convidar você aí de casa, você que tá acompanhando a gente, pra ficar comigo a partir de agora, tá? A nossa trilha sonora de hoje, do programa inteiro, vai ser com o cantor e compositor Felipe Silva, que tá acompanhado junto desse menino super talentoso, do Bruninho. E a gente vai conversar com ele, vai bater o papo, ele tá aqui em Teresina, pra lançar o EP Neta Amorfose, na nossa cozinha ela tá de volta, a gente tava com saudade dela, né? Seu Ciane Brito, prazer, vem. Seu Ciane Brito, prazer, vem. E os momentos juntos tão felizes, era bochoso te amar. Seu Ciane Brito, prazer, vem. Não tem nada a mais Sem teu amor Eu não consigo estar em paz Mas será você do que dá sua parte Algo lá Eu sei que você vai estar Eu sei que você vai estar Eu vou ter cuidado Pra não sofrer Eu vou ter cuidado Pra não te perder Eu vou ter cuidado Pra não sofrer Eu vou ter cuidado Pra não te perder Eu não tenho tempos e lugares Mas você me apoia aos céus E das segundas em que já não falem Mas não dou-me prometer O seu abraço É que não tem nada a mais Sem teu amor Eu não consigo estar em paz Mas eu sinto que A sua parte Ao meu lado Eu sei que você vai estar Eu sei que você quer estar Olha só Você está vendo aqui no nosso programa Hoje esse vídeo é super talentoso E que Silva Prazer estar aqui no seu programa Bom dia Nossa, é um prazer também Que a gente está recebendo você e minha Você vê também Esse cara que é fera, né? Bruno Farias Que é super talentoso Eu conheço o Bruno já há alguns anos Da noite, das baladas, da música E eu sinto saudade daquele tempo Em que a gente ia no Boteco dos Coetas Em que a gente curtia uma música bem gostosa Hoje o negócio está meio diferente Não está vendo Mas como é que está aí a tua vida? Bom dia A gente lembra de tempo Muito boas recordações As recordações elas ficam Para a vida da gente E o Bruno tocava muito Lá no Boteco dos Coetas O bar da minha amiga Iracema Pérez Grande cantora Hoje o Iracema mora em Belo Horizonte E está com bar lá também Oxete, olha aí Iracema maravilhosa Iracema tinha O Boteco dos Coetas Era lá que a galera se reunia E o Bruno tocava muito E o Bossa Nova E o Bossa Nova também Hoje nada é um pouco diferente A gente sente falta desse mercado Eu continuo fazendo o que eu fazia O pessoal que gosta Eu continuo gostando E a gente também tem que ir se adequando Hoje eu Além de fazer o meu trabalho Em relação ao disco Em 2016 Que eu ainda estou trabalhando esse disco Eu já estou fazendo Uma outra outra Logo, logo Traga aqui do nosso programa também E a gente continua Tocando nos bares E a gente toca um forró também De vez em quando Faz uma mistura de ritmos Faz uma mistura de ritmos Para poder Alinhar bando Como se diz Trabalho musical A gente vai Muito bem Estou feliz de você estar aqui com a gente E aproveitar também Para agradecer ao Felipe Gente, esse menino é muito talentoso Ele é piauiense Mas ele mora em Fortaleza Desde criança E você está aqui Interessiva por um motivo especial Estou aqui Estou aqui lançando a primeira mão Eu cheguei Eu cheguei Vaz e as inéditas E me esquenta Com o comum e dois Tem um tipo de risco Para pegar no estudo Para ver se eu posso E se interessar bastante Na minha vitória Tem muita Repetição Metamorfose É porque eu estou me sentindo mais maduro Nas suas visões Mais maduro Nas minhas opiniões Então eu quis colocar Essa evolução de Felipe Silva Agora, Bruno, interessante O Felipe, ele tem uma voz Muito gostosa Muito encantadora Com certeza A gente é A gente não se conhecia Ah, é? Na verdade, é a primeira vez Que a gente está se vendo Nossa E olha aí Eu estava dentro Essa semana A gente se conheceu pessoalmente Essa semana E a primeira vez Que ele me procurou Ele veio Para juntar comigo Mas você descobriu Foi através da mãe dele Que ele teve Que eu interrompou E me conheceu Ótimo Então Meu filho é cantor de forró Ele está Fazendo os passos Interessantes Lá em portamento Dá a preferência Que passa o contato Ele Ele veio me dar comigo E quando eu Eu ouvi Esse cara É bom, né? E tem um negócio E esse negócio Não vai acontecer É verdade E a gente ficou Trocando informações E ele sempre diz Não, eu vou para ele Arruma de algum lugar Para me aparecer Que eu estou levando risco Eu quero botar esse risco Para as pessoas verem E aí a gente foi, né? A mulher que eu Amei o norte Que está sempre de portas abertas Né? Para mostrar esses talentos Essas talentos Eu tenho tudo certo Está dando tudo certo Eu estou feliz, viu Felipe? Você vai ficar aqui comigo Durante todo o programa E você já está lançando E aí o Fortaleza também E na plataforma digital também O Fortaleza ainda não lançei Porque eu vim passar a pele E eu fiquei aqui Então a gente está sendo privilegiado Isso, primeiro é bom O Fortaleza vai poder chegar E vai começar a divulgação Mas nas redes sociais Toda a plataforma digital Já está Sua música Qualquer MP3 Spotify iTunes Todos esses estão já Olha só São quatro músicas Quatro músicas Inéticas Duas linhas E duas compositoras Uma do Pará De São Paulo De São Paulo De Siviana Então tá bom Então você fica aqui com a gente Tá bom? Daqui a pouquinho A gente vai ouvir um pouquinho mais E se cantar com a voz Desse menino Que é muito talentoso Que é daqui Do nosso Piauí A gente está aí Eu sempre exportando Grandes palestras E é claro que a gente tem que valorizar O que a gente tem A gente tem que realmente dar valor às pessoas Que tem talento E a gente tem que divulgar assim E eu fico muito feliz Quando eu vejo que alguém esse sempre destaque E quando eu vejo pessoas que são apaixonadas pela produção Continuando na profissão que ama Porque eu imagino, Bruno Os anos passaram Um tempo passando Passou Eu te conheço Eu acho que é mais ou menos uns 10, 12, 13 anos Mais ou menos isso Mas você sempre foi apaixonada pela música E apesar da gentilidade Que a gente sabe Que a gente sabe Que a música é muito tempo Mas você continua Eu considero que Para mim mesmo Lógico O que ele falou Foi interessante A questão da novidade Na novidade Porque naquele tempo Eu fui cuidar Com o outro Também Cuidar com o outro Com a minha vida profissional Até que é uma questão de dedicação Você vai passando o tempo E você vai Uma grande experiência E isso é muito Gratificante Gratificante Também Porque você É a sua vida Você emprega O seu tempo A fazer Aquilo que você gosta Aquilo é a sua vida O tempo é a vida É a sua essência E a vida em cima Eu queria te mostrar Eu queria te mostrar O meu Ah tá aqui Ah tá aqui Ah pronto Farias Olha aí Lá em cá É meu filho O meu Primeiro É de uma gestação longa Ele tem um trabalho Mas Vai sair Vai sair Ele vai estar Próximamente Ele vai estar Em todas as plataformas Já tem No São Flores O disco físico Tem na Tocada Ótimo Então você vai fazer o seguinte Na próxima vez Que você vier aqui no programa Viu o Augusto César Na próxima A gente traz o Bruno Pra ele fazer Pra ele também Massar esse CD E cantar essas músicas Aqui pra gente Tá Vem aqui Você será super Lindo aqui no nosso programa Já tenho dois Dois presentes aqui Pra poder ouvir Música realmente De muita qualidade Tá Mas olha Deixa eu ver Deixa eu ver E sair da sua vida sem você notar Sei que no momento você está tão complicante E por um instante posso duvidar Parece que algo mudou Parece que já mudou E a dor é que já dorme Sem a sua vida sem parar Mas a sua voz Já tenta a sua vida E o que você fez Sei que no momento você faz Sei que no momento você está tão complicante E por um instante posso duvidar Combinado em você sentimento Já sou do que eu sou do medo E por um instante posso duvidar E por um instante posso duvidar E o papel da intimidade Me diga qual a sensação Que está no teu lugar E por um instante Eu gostei de chegar Ah, no momento você me mudou E por um instante posso duvidar Não é possível Eu acho que no momento você entrou hoje, Felipe Silva olha, gente que gosta muito olha só que bacana meninos, um abraço especial aí pra São Miguel do Tapuí o menino ali do microfone vai resolver ele tá cortando ali o microfone dele deixa eu aproveitar aqui pra dizer que vai soltar, tá bom? é um prazer, é só avisar que eu vou estar hoje daqui a pouco, mais tarde, no Shop no Shop, que eu curti lá no palco, no Shop, fazendo show então tá bom, viu? e o Felipe vai pra São Miguel do Tapuí viajando pra São Miguel viajando aí e divulgando o seu EP nessa avó, gente, obrigado pelo carinho beijo, tchau e aí e aí e aí Deixando o cara do amor, você não confia o meu prazer Você não mora uma amizade, não conta só pra estar Mas o mundo em todo lado, como a primeira vez Quando a trama desse praia, a noite que passou, sei, sei E foi, 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 foi Foi, 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 foi